Uma iniciativa do setor privado está levando a internet para o meio rural. A associação Conectar Agro reúne empresas e diferentes segmentos da economia, mas todos com o mesmo objetivo, o de garantir conectividade de alta qualidade para o campo. A iniciativa surgiu de oito empresas de diferentes ramos da economia, de telecomunicações a maquinários e defensivos. O lançamento foi em abril do ano passado, durante a AgriShow, Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ribeirão Preto, São Paulo. De lá para cá, a internet já chegou a 5 milhões e 100 mil hectares, beneficiando 575 mil pessoas em oito estados brasileiros, cobrindo 8% da área de plantio do país. Agora, essas empresas fundadoras criaram a Associação Conectar Agro, com o objetivo de receber mais empresas para que a internet alcance mais propriedades rurais. 35 novas empresas já manifestaram interesse em fazer parte dessa associação e a meta para o ano que vem é alcançar 13 milhões de hectares com a tecnologia 4G. De acordo com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, 72% das propriedades rurais ainda não têm acesso à internet e a conexão em tempo real é fundamental para ganhos de produtividade e também de economia nos custos de produção, ao serem utilizados os maquinários cada vez mais avançados em termos de tecnologia. Obrigado. Obrigado.